Cansei de chorar, por isso resolvi não mais te procurar Você diz que me quer, só pra me ver feliz Mas no fundo quer se ver longe de mim Isso não se faz com a pessoa que te ama demais Me machucou demais E agora o seu amor, já não quero mais Você não vai me ver chorar O seu amor pra mim já não rola Não rola Você não vai me ver chorar O seu amor pra mim já não rola Não rola Cansei de chorar, por isso resolvi não mais te procurar Você diz que me quer, só pra me ver feliz Mas no fundo quer se ver longe de mim Isso não se faz com a pessoa que te ama demais Me machucou demais E agora o seu amor, já não quero mais Você não vai me ver chorar O seu amor pra mim já não rola Não rola Você não vai me ver chorar Você não vai me ver chorar O seu amor pra mim já não rola Não rola